A Santa Luzia possui diversos modelos de cores e design de rodapés. As barras possuem 2 metros e 40 centímetros, são de fácil aplicação e você mesmo pode instalar. Você vai precisar de Uma serra elétrica Super adesivo Santa Luzia Aplicador de cola Fita dupla face Santa Luzia Estilete Flanela E a massa flex Santa Luzia para dar o retoque final. Faça um corte em 45 graus no lado do rodapé que ficará no canto da parede. Cole as fitas dupla face na parte de trás. Destaque a proteção das fitas. Aplique o super adesivo. Certifique-se de que a superfície esteja limpa e seca. Então, cole o rodapé. Na outra barra, faça um corte também em 45 graus. Repita o processo de colagem da fita adesiva dupla face e da aplicação do super adesivo. Cole o rodapé na parede. Aplique a massa flex para dar o acabamento. Para finalizar, utilize a flanela para tirar os excessos. Confira os diversos modelos de rodapés em nosso site. Aproveite a sua criatividade para compor o ambiente da maneira que desejar. Para um acabamento mais caprichado, o corte topinho é uma ótima opção. Você vai precisar da cola super instantânea e a massa flex. A barra que receberá o topinho deve estar cortada em 45 graus. Numa outra barra, faça um corte em 45 graus. Em seguida, faça um corte reto formando um pedaço triangular. Utilize a cola super instantânea e cole o topinho. Aplique a massa flex para dar o acabamento. Para finalizar, utilize a flanela para tirar os excessos. Música